Olá, pessoal! Hoje eu resolvi responder a minha primeira tag no meu primeiro vídeo no canal. Eu escolhi a tag Me Conhecendo Melhor. Vamos lá? Número 1. Qual é o seu nome? O meu nome é Mariane Cristina Olino. Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. 3. Você namora, se sim, em quanto tempo? Eu namoro, quer dizer, eu sou casada há 10 anos. Qual é a sua profissão? Estuda e o quê? A minha profissão é... eu trabalho em hotelaria. Eu já trabalho há bastante tempo, há 10 anos também. Eu trabalho numa pousada. Eu faço só um pouco de tudo na pousada. Eu trabalho na recepção, faço também café da manhã, que é o pequeno almoço. E também trabalho no restaurante. Número 5. Por que escolheu esse nome para o seu canal e o seu blog? Bom, o meu blog e o meu canal agora se chamam Mary Olininho. Esse nome é um nome porque meu nome é Mariane Olino, não é? Então, muita gente me chamava de Olino, de Olininho. E também muita gente me chama de Mary. Então, acabou ficando Mary Olininho. Número 6. Tem tatuagem? Qual é o significado? E se arrepende? Tem, eu tenho duas tatuagens. Eu tenho esta aqui do ombro que eu posso mostrar. São três estrelas. Não sei se dá pra ver. Essas três estrelas. E tem um sol no pé também. Depois eu mostro porque meu pé hoje não está muito bom. Tem significado? Tem. Essas três estrelas significam eu, a minha mãe e a minha irmã. Nós três. A do pé é o meu pai. Sete. Você tem irmãs ou irmãos? Sim, tenho. Tenho duas irmãs. Tenho uma irmã de 33 anos. Vai fazer 33? Sim, Karine? Desculpa, Karine, mas eu sempre esqueço porque depois dos 30 a gente já não conta. E tenho outra irmã mais novinha, porque meus pais são separados. E meu pai teve outra menina no segundo casamento dele. Ela tem oito anos e chama Manuela. Número 8. Você já morou ou gostaria de morar fora do Brasil? Sim, eu moro fora do Brasil. Eu moro em Portugal. Por isso que eu disse pequeno almoço aquela hora. Porque o pequeno almoço aqui é o café da manhã aí no Brasil. Eu moro aqui já há 15 anos. É muito tempo. Eu vim com 15 anos. Então, é a minha história de vida muito engraçada, né? Porque eu tenho 15 e 15, né? Daqui a pouco eu tenho mais tempo de Portugal do que Brasil. E eu gosto muito de morar aqui, muito. Por que decidiu criar o seu canal e o blog? Bom, vamos começar pelo blog. O blog, quem vê na minha descrição, já consegue entender um pouco. Porque eu escrevi um pouco na descrição há pouco tempo. Eu não queria que as pessoas soubessem que... Porque eu criei o blog num momento difícil da minha vida. Num momento muito ruim. Mas eu criei... Foi a melhor coisa que eu fiz. O blog ficou muito tempo parado depois. Já faz, acho que... Eu criei o blog em 2011. Eu criei o blog, sim. Acho que foi em 2011. Porque eu já nem sei. Já passou tanto tempo. E foi porque eu tava esperando o bebê. Eu tava grávida. E, infelizmente, eu perdi o bebê. Eu estava com 17 semanas de gravidez. E foi muito ruim. Como tudo aconteceu. Bom, também... Depois eu faço um vídeo, assim, explicando como é que é o aborto retido. Quando a gente perde o bebê dentro da gente. Ruim, é muito triste. E eu nunca vou esquecer. A minha mãe, um dia, assim, eu tava super triste, super mal mesmo. Eu tava começando a ter síndrome do pânico. A mãe me disse. Filha, você tem que fazer alguma coisa que você goste. Que te faça bem. Você gosta de moda. Gosta de beleza. Dessas coisas. Por que você não faz um blog? Foi assim. Aí eu comecei a fazer. Mas, no começo, eu colocava fotos minhas, assim. Dos looks. Assim, uma coisinha, uma brincadeira. Uma coisa pra mim também. E foi indo. Eu colocava as coisas que eu gostava. Só que depois, entretanto, eu acho que o blog não era prioridade na minha vida. A prioridade era eu tentar ter outro filho. E eu tentar superar a minha dor. E eu consegui, consegui superar. Tive a minha filha. E a melhor coisa que aconteceu comigo. Mas depois eu tive a Amanda, que é a minha filha. Depois o blog ficou muito tempo parado. Porque é difícil cuidar de criança, bebezinha e ter o blog. Se já é difícil agora, que eu tô retomando. Já faz pouco tempo mesmo que eu comecei a retomar com muita vontade, muita garra. E eu vou continuar. E é por isso que eu resolvi também fazer o canal. Porque eu acho que, em conjunto com o blog, o canal é muito importante. Por isso, vamos ver se vai dar certo. Do corpo que você mais gosta. Bom, a parte do corpo que eu mais gosto, acho que é a minha barriga. Eu também tô batalhando muito pra voltar a ter a barriga de antes. Número 11. Qual o seu pior defeito? O meu pior defeito, acho que eu sou... Deixa eu ver. Defeito, acho que eu sou muito perfeccionista. Pode ser uma qualidade, mas ao mesmo tempo é um defeito. Com as minhas coisinhas, não com o resto das coisas. Não sei se vocês me entendem. Com as minhas coisinhas assim, sabe? Com o blog, com os meus sites, meu face, meu Instagram. Com comigo, com essas pequenas coisas. Eu sou muito perfeccionista. As fotos, tudo certinho. Agora, eu devia ser mais na casa. Mas eu tô aprendendo a gerir tudo isso. Número 12. Qual a sua melhor qualidade? Ah, mas é o número 11, então, se eu perder... Porque é defeito, porque eu devia ser mais desencanada. Eu devia ser assim, mas... Ah, deixa, tá bom, assim, tá ótimo. Tipo, não perder uma hora do tempo, que eu podia perder 20 minutinhos. Mas eu perco uma hora, uma hora e meia, sabe? Número 12. Qual a sua melhor qualidade? A minha melhor qualidade, acho que é... Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Muito feliz. Mesmo quando a vida não sorrir pra gente, eu tento ser feliz. Eu tento levar a vida da brincadeira, tento levar a vida da melhor maneira possível. Porque se não for assim, não dá certo. Número 13. Quando você faz aniversário e qual é o seu signo? Eu faço aniversário dia 27 de fevereiro de 1985. Sim, eu sou da era de 85. E qual é o seu signo? Eu sou peixes. Que frase te define? Nossa, é muito assim. Que frase te define? É muito a minha frase. Que era o nome do blog no começo. Que era assim. Se você não faz com a vida, a vida faz com você. Isso é uma letra do Charlie Brown, que eu sou muito fã. E é como me definiu antigamente, né? Como me definia antigamente, quando eu passei por tudo que eu passei. Só que depois foi que eu disse. Se você não faz com a vida, a vida vai fazer com você. Então, calma. Espera. E aí foi indo e tal. Só que depois, ainda no blog, você pode encontrar essa frase. É mesmo Mary ou Lininho, porque é mais fácil, onde me encontro, em tudo. É ótimo. Mas é uma frase perfeita essa. Número 15. Qual é o seu objetivo na vida? Pretende ter filhos e casar? Bom, eu já sou casada, não é? Eu não sou casada no papel mesmo. Eu moro junto há muito tempo. Eu tenho uma filhinha, como eu já disse agora. Eu tenho uma filha chamada Amanda. E é a melhor coisa da minha vida. Ela é a melhor coisa da minha vida. O meu objetivo na vida, quando eu fiz 30 anos, eu parei pra pensar assim, calma aí. O que eu já fiz e o que eu ainda não fiz? E o que eu já fiz, eu já fiz bastante coisa que eu queria pra chegar nos 30. Mas tem muita coisa que eu queria. Então, essas coisas que faltam, acho que tá aí. Esse meu objetivo na vida é correr atrás. É correr atrás do que te faz feliz. É correr atrás do que te faz bem. E tentar fazer, usar os minutos, os segundos que você tem da sua vida pra você ser feliz. Pra você correr atrás do que te faz realmente bem. Então, assim, eu sei que eu tenho meu trabalho. Eu não vivo do blog. Eu não vivo do blog. Mas o blog é uma coisa que me faz bem. O canal aqui do YouTube, tenho certeza que vai me fazer bem também. Então, eu sei que eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que sustentar minha família. Tenho que estar... Tenho que ter o meu dinheiro, não é? Mas só isso e viver assim, sendo dona de casa, trabalhando e cuidando do filho. Não, calma aí. Tem que ter aquela parte que te faz bem, que te preenche o seu dia e você fique feliz, sabe? Que nem eu hoje. E o meu objetivo de vida é isso. É correr atrás do que te faz feliz. Bom, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Adorei, adorei responder. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.